Ave Maria Deus é conosco Bendita sois vós Em todas as mulheres Jesus, pura luz Bendito seja o vosso fruto Em todos os seus filhos Oh Maria Mãe divina Nos ilumina Com teu amor Ave Maria Ave Maria Cheia de graça Cheia de amor Deus é convosco Deus é conosco Bendita sois vós Em todas as mulheres Jesus, pura luz Bendito seja o vosso fruto Em todos os seus filhos Oh Maria Mãe divina Mãe divina Luz ilumina Com teu amor Amém 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 Ave Maria, Ave Maria Cheia de graça, cheia de amor